Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dani Bolas mais uma vez na área Hoje para essa aula simples e delicada Mas antes de eu começar, não se esqueça De dar aquele like, compartilhar E se inscrever aqui no canal Então vamos lá? Vamos começar o nosso bolo de hoje então? Estou aqui com o meu chantilly, tá? Eu usei no local chantilly mais sabor leite em pó da Puratus Ok? E tingi de corante marfim Vou mostrar para vocês Bati o chantilly em um ponto mais leve Muitas pessoas erram o ponto, né? Porque batem muito E o chantilly é assim Ele fica mais molinho, tá bom? Para vender esse bichinho lindo É chocolate com avelã também Dá por atos, ok? Eu gosto de passar com um saquinho Porque fica mais uniforme Espalhar o chantilly com a manga de confeitar, aliás Bora lá alisar Espátula Reta, né? Vou alisar a parte superior Mantenha a posição em volta E continuo na minha lateral, tá bom? Encosco e venho E tiro todo o excesso do meu chantilly Vou tirar o excesso aqui em cima também Para ficar bem queimadinho, tá? Molhei minha espátula Certo? É sempre bom para alisar Vou limpar a menor E vou vir tirando o excesso, certo? Espátula 09 Bailarina confeite Subdeço Bico 21 Brickle Flex Bico 21 Brickle Flex Bico 21 Brickle Flex E aí, gostaram da nossa videoaula de hoje? Creio que sim, com certeza Mas antes de eu ir embora Não esqueça de curtir Se inscrever aqui no canal de Dani Boulos E compartilhar esse video E ativar o sininho de notificações, tá bom? Beijo E até a próxima aula E ativar o sininho de ativar o sininho de suscripão